Euaê, euaê, lá vem meu boi sem canga, e meu cor Lá vem meu boi garboso, e eu, pisando pasto, grama, e meu boi Vem aboiando no meio da praça, faz a gente ser gente não raça De uma vez escutar outra vez nossa voz Faz esse tempo fugaz nossa casa, faz de conta que o tempo não para E a saudade a cantar, quem não entrar na alegria do boi fica só Tem esse boi o contrário de tudo, a tristeza evitando a tristeza E o cansaço da dor sem razão de existir Boi de ilusão faz o velho de novo, faz sentir que ele ainda é tão moço Faz eu no cubulir Quem não entrar na alegria do boi fica só E o boi de rua vai passar, quem vai no boi vai se encantar Tem o ester, faz o joão, tem o campo e o mar e essa e o mera E o boi de rua vai passar, quem vai no boi vai se encantar Chama o zé, dona, vida, que mera, prosse o meu sonho E o boi de rua vai passar, quem vai no boi vai passar, quem vai no boi vai passar Vem apoiando no meio da praça Faz a gente ser gente e não raça De uma vez escutar outra vez Nossa voz faz Desse tempo fugaz Nossa casa faz de conta Que o pêndulo para E a saudade a